O que é um pato? Este aqui é o quê? Não ouvi a vossa resposta! Uma vaca! E ali atrás da palha? É um burro! Este aqui faz-me lembrar uma nuvem! É uma ovelha! Que animal é este? Sim, é um pássaro! Este acorda toda a gente de manhã! É um galo! E este podemos ouvir à noite! É uma coruja! Oh, este é muito fácil! É um gato! Aliás, é um milu! E este aqui, sabem o que é? É um cavalo! Então e este? É uma rã! E ali, o que é? É um porco! Oh, aquilo a espreitar lá em cima! É uma galinha! Muito bem! Oh, ainda temos mais um! Afinal não! É só o que eu espero ser tranquinas! A quinta foi muito divertida! Adeus a todos! Até breve! É um pulque! É uma rã!